Fica pobre, tem um bom pai né, o cara tá não flutuando ali Acesse agora Skin Club, um site de abertura de caixa de vários itens CSGO Utilizando o link da descrição, você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito Site bastante confiável, o que você retirar na caixa será seu Basta você pegar para você ou vender pelo valor da skin, sem nenhuma taxa inclusa Primeiro link da descrição, ajuda aí guys Vai, 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 curto, o bagulho não vai mano, o bagulho não desce Quase, eu consegui chegar já na segunda Juro? Eu tenho que conseguir Aí, quase chegou, chegou, chegou Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha do Brox mano Como é que vocês estão rapaziada Eu fiz a digestão já Vocês jantaram né, todo mundo jantou dinamarquês É Que parece aparecer um laser na sua mira Às vezes o laser dá uma falhada Vocês viram que o Bad Fire apareceu em campo lá em Oh, humilhei no x1 ou não mano? Eu peguei leve com o cara mano Vocês estão ligados quando o Barcelona foi jogar com o Santos mano? Que o jogo já estava os 4x0 E o município pediu O Neymar até pediu Pega leve aí mano Foi tipo eu com o automatic mano, no x1 Eu comecei sério, ali não estava nem dando risada Nem sorrisinho pro lado estava dando Ainda tinha 4x0 no cara Eu falei, mano Pô, o cara tem família né mano O cara tem família mano Tem uma mãe que está assistindo Tem uma, de repente uma namorada ali que está Está só o Acro se estiver indo para a direita ou dele para a direita Espero não ter ajudado Mal ajudou em porra nenhuma isso, já sei cara Oh, oh, me respeita hein Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Como é que eu tô? De primeira, hein, mano? De primeira, editor. Caralho, moleque. Me respeita, hein? Vocês acharam mesmo que eu não sabia, galera? Na moral, eu tô faz dois campeonatos da Blast trolando vocês, mano. Faz dois campeonatos da Blast que eu tô trolando vocês, mano. Vocês estão de brincadeira comigo, mano? Vocês estão de brincadeira comigo, né, galera? Pô, lógico que eu sei, mano. Eu ventei essa porra desse jogo, mano. Vocês estão de brincadeira comigo, mano. Que desgraça, moleque. People do chata, porém não é esta. Esta play. Fiquei cego. Um bomba e um catch. Tem um catch ainda. Catch ainda. Nada a ver, né? Nada sapão. Vou pegar uma por cima. Paguei a vida. Nada sapão, nada sapão. Eu vou subir já, porque o bagulho é louco. Tá, tô marcando o esboito. Fundo, pode ser? É, hein? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Pegueli. Atecão, nice to meet, yo. foda, foda na arma. Foda. Você que sabe. Está no choque, não choque. Eu fiz um HE aí, desculpa qualquer coisa. O que é que é o Bacadá gente? Bacadá. Pode rodar, pode rodar, pode rodar na areia. Sobe aí, cara! Peguei um A. C4. É fake, mano. C4 aqui. C4 aqui. Fiz! Fiz,iz! Não é secreto Ai voto, ai voto, ai voto É isso que tu deu uma vez? Pode me descronar? Oh meu Deus Vem aí galera, você está bem? Isso é material de red, não é? Isso é 5B Vou ter uma volta Eu tenho uma volta Eu tenho uma volta Eu morro para avisar Pava Eu morri, eu disse Bom Alguém tem uma boa equipa aí Tem uma boa que poder fazer Clica aqui, clica ela Não tem esquema do valor de alguma coisa Boa, eu tenho água no bomb Ai, água no bomb Mano Na hora que eu cheguei lá dos 5 em cima Caralho Os caras vieram de Ai, fodeu, eu tenho Ai, varei! Meu Deus! Aham, varei o cara do bombeiro, cara Caralho, o cara vai chorando O cara deve estar chorando até agora Vai, velho! Olha a outra Toyota Bontei para a garagem, rapaz Nossa, esse Nossa Mais uma vez Mais uma vez, sai a smoke para o CT Exatamente Split aqui para o B Beirantes, excelente posição aqui no lixo Leva 2, leva 3, leva... Ui, que ronda! É isso do Beirantes Que ronda do Beirantes Que ronda do Beirantes Faz um favor para mim, rapidinho Mata um, mata um Não, tô falando sério, Ale, joga a tua pistola para mim aqui, rapidinho E Obrigado Pronto, afinei para você em Mi menor, mano Obrigado Mano, agora vai Agora vai Mano, se não for agora, não vai mais Eu não tô entendendo Queee Isso, velho Jogou muito Jogou muito, Carol Climpa, climpa, climpa Climpa, climpa Obrigado, climpa aí, gente Jogou muito, dropa, dropa É, não Uns moleque Ah, lembra Que você falou lá, não sei lá, ladrão Talvez Aham Tá ligado Vou pagar a bomba aí pra vocês Paguei Pera aí Nossa, humilhado Humilhado Nossa, tem mais um B 2B, 2B É... Vai, entra É um B Mano, é um B Mano, é um B de up Vai 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 Vocês não gostam quando dá pra ele Ah, xiu, mano Fica quieto aí, velho Por favor Não, não Fica quieto aí Tá ligado Pior mapa, velho Tô cego Tô cego Atuisando a bomba Bomba Tem um B de up A bomba que tem umas Tem um B de up Pior mapa, velho Tô cego Esse aqui é quase Costa, sapão Costa, sapão Mano, esse cara aí Tá diferente, hein Meio de costas Agua, agua O cara quer passar o melado na sua casa De jeito Obrigado, brother Você mete o louco aqui, ó Mete o louco assim, né Ah, mano, ele agora tá doendo Nossa Nossa, o hack é maluco Peguei colado Cabecinha Tem uma cabeça 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 Ah, não Vai entrar a liga, velho Ai, molotovou, amigo Ah, mano, que que é isso, cara Mano, que que é isso, cara Microfone ativado Mano, que que é isso, mano Você nunca entra quando O que aconteceu Vamos no final B aí, mano Vamos no final B aí, caralho Normal Meno enorme Meno, você, velho Meno enorme Relaxa que eu acabo com o round, cara Eu acabo com o round, velho DNA é leite, velho Vou resolver isso aqui numa bala, gente Vou pescar, velho Boa Aqui ele vê minha sombra, né Vai, vai, conta aquela cara aí Tá caixão verde PORRIDO A porta que chegou Desculpa Hum Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, par My Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchau, tchau.